Bom saque da Jusciele, lá se foi quebrado, Ana levanta, joga na Cassiele, tem a chance de fechar o Flamengo, Giovanna na China com a Milka, deu defesa da Tainara, Claudinha, Cassie, toco nela! Milka! Milka é o nome do Paredão pra fechar o primeiro sete, 27 Sesc Flamengo, 25 Praia Clube, com esse pontaço, esse rali, esse toco maravilhoso da Milka pra cima da...